A violência do choque foi tão grande que a moto foi parar a 50 metros do ponto de ônibus na BR-316 em Marituba. O mecânico Diego Pereira de Oliveira caiu na calçada. Testemunhas contam que o motociclista trafegava pelo acostamento quando bateu neste ônibus da linha Marituba Veru Peso. Ele vinha com alta velocidade, quando o ônibus tirou foi que ele tentou tirar, aí foi que ele deu ele na sarjeta. Aí fatalidade, a moto a gente tem que andar com capacete bem preso, né? O motorista do coletivo foi levado para a seccional de Marituba para prestar depoimento. Amigos da vítima estavam inconsoláveis. A notícia chegou lá em casa, não sabia não. Os familiares dele já sabem? Já. O acidente aconteceu no início da tarde deste sábado. Este rapaz conta que o mecânico de 26 anos ficou quase uma hora agonizando a espera de socorro. A polícia rodoviária federal isolou a área. O trânsito na rodovia ficou congestionado. O o ater setups do caía do caía, o Brasil. O ater%. O ater version sanitário. O aterosten literacy. O aterüberそんな蓄ası está Norwegia. O ater Norwegia. Obrigado.